A gente agradece a sua participação, contribuiu para o processo democrático dessas eleições e agora o senhor tem dois minutos para fazer suas considerações finais aos eleitores. Eu queria agradecer essa oportunidade que você tem nos dado e dizer para a eleitoral de Lagoa da Prata que nunca aconteceu de ter um número tão grande de candidatos, são seis candidatos nessas eleições. Que analise a proposta de cada um, que analise bem o candidato em si, o seu passado e pedir ao pessoal da Lagoa da Prata acreditar na proposta de Paulinho e Roberto Guim. Nós temos propostas viáveis, possíveis de ser realizadas, estamos, como diz, cheios de sonhos para fazer de Lagoa da Prata uma cidade gostosa para viver. Uma cidade onde a gente tem orgulho de chegar numa cidade vizinha, num estado vizinho e falar, sou de Lagoa da Prata. Nós queremos isso, queremos isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para toda pessoa de Lagoa da Prata que gosta de Lagoa da Prata. Obrigado. 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 Obrigado.